Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 162 da prova do Enem 2014, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Play Games, que escreveu aí nos comentários do meu canal pedindo essa questão. É uma questão que envolve conta de energia elétrica, tem um raciocínio bem legal aqui pra gente aprender e a gente vai conseguir revisar esse raciocínio bem nessa questão aqui. Vamos lá então, vamos ver o que a gente consegue revisar e não esquece de dar o joinha embaixo. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido através dessa fórmula aqui. O enunciado primeiro colocou em palavras, mas depois colocou em forma de fórmula que fica mais fácil da gente olhar. Então o valor total da conta é formado por esses três valores aqui. Nós iremos multiplicar o vermelho pelo verde e no final somar com o azul, que é a COZIP. O que é COZIP, galera? É a contribuição para custeio da iluminação pública. E o valor da COZIP é um valor fixo dentro de cada faixa de consumo. E o quadro abaixo mostra o valor cobrado para algumas faixas de consumo. Aqui nós temos, olha só, se o consumo for até 80 kWh, a COZIP é zero reais. Mas se a gente começa a consumir mais e mais energia elétrica, a COZIP vai aumentando. Beleza? Então tem que saber qual a faixa de consumo para achar o valorzinho que vai somar aqui no final. Então suponha que em uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh. Então já que a gente está falando de consumo, eu vou colocar com a canetinha verde. E o valor do kWh com tributos pagos por essa residência seja de 50 centavos. O valor do kWh é o valor vermelhinho. Então até esse momento a gente já consegue calcular quanto que essa residência vai pagar de conta de energia. Vamos calcular aqui do lado então. Primeiro a gente pega o valor vermelho, que é 50 centavos. E multiplica pelo valor verde, que nessa residência é 150 kWh. E no final a gente tem que somar o valor da COZIP. E esse valor a gente vai encontrar aqui nessa tabela. Galera, depende do consumo mensal. Nessa residência o consumo é 150. 150 está em qual faixa aqui? Está nessa última, né? Está entre 140 e 200. Então para essa residência a COZIP vai ser de 450. Então agora no final das contas a gente pode encontrar o valor da conta de energia elétrica dessa residência efetuando esses cálculos de cabeça. Olha só, sempre que nós tivermos um número, no caso aqui o 150, multiplicado por 0,5. Galera, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Olha aqui, o 0,5 nada mais é do que 1 sobre 2. Então multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar pela fração 1 sobre 2. Ou seja, esse sobre 2 aqui é o 150 dividido por 2. E dá para fazer de cabeça, né? 150 dividido por 2 vai dar 75. 75 somado com 4,50 vai dar 79,50. Então esse é o valor da conta que nós sabemos até esse momento aqui. Agora diz o seguinte, o morador dessa residência pretende diminuir o seu consumo mensal de energia elétrica, né? Com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Então olha só, vamos começar com esse finalzinho aqui. A gente quer reduzir o custo total em pelo menos 10%. O custo total está aqui, ó. É o 79,50. Então vamos efetuar essa redução aqui. Reduzir pelo menos 10%. Primeiro vamos pensar em reduzir 10%. Galera, como é que a gente reduz 10% de algum valor? Sempre que nós quisermos reduzir uma porcentagem, a gente multiplica esse valor por 1 menos a porcentagem. A porcentagem é 10%. 10% é 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Então para reduzir 10%, a gente pega o valor e multiplica por 1 menos 0,1, que é 0,9. Mas essa continha pode demorar um pouco. Aqui a gente pode pensar assim, ó. Quanto que vale 10% desse valor? Para encontrar 10%, é a mesma coisa que multiplicar por 0,1. E multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então, ó, dividir por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. 7,95. Então 10% desse valor é 7,95. Se nós quisermos reduzir, é só diminuir 7,95. Então fazendo, ó, 79,50 menos 7,95, nós vamos encontrar 71,55. Então se nós reduzirmos 10%, esse é o valor da nova conta. Mas a gente quer reduzir pelo menos 10. Ou seja, pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13, pode ser 14%. A gente quer uma redução que seja no mínimo 10%, mas pode ser mais, pelo menos. Então se nós reduzirmos um valor maior, por exemplo, 15%, aqui vai ficar um valor menor ainda, né? Então no final das contas a gente quer que o valor da conta seja menor ou igual a esse valor. Porque vai ser igual quando a redução for 10%, mas vai ser um valor menor quando for uma redução maior que 10%. Então legal, a gente chegou aqui que o valor da conta tem que ser menor ou igual a isso. Então qual que deve ser o consumo máximo? Veja que a gente vai alterar o consumo mensal, galera. O consumo mensal não é esse valor, não é esse, é esse aqui, ó. A gente quer encontrar esse valor aqui de redução dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador. Então vamos lá, vamos efetuar a continha então. Quando a gente alterar o nosso consumo, esse valor vermelho vai continuar valendo a mesma coisa. Então ele vai valer 0,5. Ou 0,50 a mesma coisa, né? Vou deixar o 0,5 aqui. O valor verdinho é o que a gente quer diminuir. Então eu vou botar um X aqui, que eu quero descobrir quanto que é o novo consumo para gerar essa conta. E agora que vem a parte mais difícil da questão. É qual COZIP eu vou usar aqui? Galera, para fazer essa questão completinha, a gente tem que calcular cada uma das COZIPs. Coloca aqui, ó, essa COZIP aqui e descobre qual o valor de X e vê se o valor de X vai estar nesse intervalo aqui correto. Depois coloca essa COZIP e vê se o resultado de X vai estar nesse intervalo. Coloca essa COZIP aqui, encontra o valor de X e vê se está aqui. Só que é muito cálculo para fazer, né? Para a gente pensar de forma mais inteligente, a gente pensa assim, ó. Olha para as alternativas. Tanto a Alpha, Bravo, Charlie e Delta estão aqui nessa terceira faixa. Apenas a alternativa ECO está nessa última faixa aqui. Então a gente já sabe que nós só iremos testar as duas últimas faixas, porque nem tem resposta nas duas primeiras. Agora, qual das duas eu vou fazer por primeiro? Eu vou fazer aquela que tem mais respostas, né? Que tem mais chance de ser a resposta. Então eu começo pensando com essa aqui. Se der certo, show, é a resposta. Se não der, eu penso na outra. Então eu vou colocar essa taxa de R$3,00 aqui assim no meu cálculo, e vou ver se dá certo essa taxa. Vamos lá, vamos calcular então, ó. Eu tenho que encontrar o valor de X com essa inequação. 0,5 vezes X é a mesma coisa que X sobre 2, para ficar mais fácil os nossos cálculos, né? E esse mais 3 eu vou jogar lá para o outro lado. Então vai ficar menor ou igual. 71,55 menos 3 vai dar 68,55. O nosso objetivo é encontrar o X. Então vou deixar o X parado aqui e vou jogar esse 2 lá para o outro lado. Vai ficar 2 vezes isso aqui. Então o X tem que ser menor ou igual a 137,10. Efetuando essa multiplicação dá isso aqui. Agora, para saber se isso aqui é um valor correto, eu tenho que olhar. Será que esse valor que eu encontrei está no intervalo que eu fiz a suposição? Porque quando eu botei o 3 aqui, eu fiz uma suposição que essa seria a faixa correta. Olha lá, ó. Menor que 137 está entre 100 e 140? De certa forma está, né? Se eu tivesse chegado na resposta X tem que ser menor ou igual a 150. Pô, 150 está nessa faixa. Então eu iria cancelar o cálculo e ia para a próxima faixa. Mas como deu certo, essa aqui é a resposta. O nosso consumo tem que ser menor ou igual a 137,10 kWh para que a nossa conta tenha uma redução de pelo menos 10%. Então como a questão pede o consumo máximo, qual que é o maior valor que está nesse intervalo? É o próprio 137,10 que está aqui na alternativa letra Charlie. Beleza, galera? Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.